Glória a Deus neste dia tão belo, honra e glória a Jesus Salvador. E a florzinha gentil do Carmelo, revestida de grande esplendor, derramai vossa chuva de rosas, Terezinha da pátria e do amor, sobre a igreja e sobre as almas ansiosas, que a voz clama com todo fervor. Terezinha de Cristo menino, que na terra em tão curto vivei, espalhaste perfumes de divinos, lá do céu fazei graças chover, derramai vossa chuva de rosas, Terezinha da pátria e do amor, sobre a igreja e sobre as almas ansiosas, que a voz clama com todo fervor. Como rara flor que na aurora, desabrocha e perfuma o jardim. Terezinha da pátria e do amor, sobre a igreja e sobre as almas ansiosas, que a voz clama com todo fervor.